Uma colina icônica localizada no coração de Edimburgo, na Escócia, o famoso Arthur's Seat. Arthur's Seat faz parte de um antigo complexo vulcânico chamado de Grupo de Arthur's Seat, que se formou há milhões de anos. A colina é a principal elevação do Parque de Holyrood, um espaço verde que se estende até o Palácio de Holyrood House, a residência oficial da rainha da Escócia. A origem do nome Arthur's Seat é incerta, mas envolta em lendas e mitos. Uma das histórias sugere que o nome pode estar relacionado a Camelot, cidade e castelo sede da corte do lendário rei Arthur. E é nesse contexto que no dia 25 de junho de 1836, uma surpreendente descoberta é feita. 17 miniaturas de caixões feitas de madeira com tampas de design único dentro deles uma pequena figura de madeira esculpida, algumas nuas e outras com vestimentas funerárias jazem sem explicação. E é no episódio de hoje que tentaremos desvendar o grande mistério dos caixões em miniatura e os seus seres míticos. No episódio de hoje, feitiçaria da época, estariam ligados a algum tipo de lenda ou folclore? Ou talvez indicação de alguns assassinatos? A gente vai comentar mais sobre isso logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando o seu Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e estou aqui embalado na minha pequena sala, no meu pequeno caixão, gravando aqui com a gente hoje. É um pequeno caixão, assim, eu estou sendo bastante, né, um ofemismo. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacauna. É, Andrei, estamos chegando aqui e tenho certeza que o pessoal falou já em caixão, enterrado, já lembraram de vampiros. É, acho que não é dessa vez, não. Ou será que não? E temos aqui também nossa queridíssima Débora Cabral. Ai, agri, ai, agri. É a única coisa que eu sei falar com sotaque escocês, que eu acho maravilhoso. É, só isso que eu vou dizer. Escocês é muito difícil. Para quem não sabe, o inglês da Escócia é um inglês muito único, assim. Ele compete, assim, com aquela parada, com aquele dialeto que tu não entende nada. A pessoa está falando inglês e você não está entendendo nada. É impressionante. E o irlandês também. Irlandês da própria Irlanda não entende coisa que o irlandês está falando lá dentro. E olha que lugar pequeno. Ah, mas até aí tem coisas aqui no Brasil que cada sotaque, cada regionalização que a gente não entende também, né? Mas é um país enorme. Lá é uma ilhotinha. Aí você ganhou. Curiosidade da nossa professora de inglês aqui. Mas hoje, galera, a gente vai falar sobre esse grande mistério. Na verdade, um pequeno mistério, né? São 17 pequenos mistérios que foram encontradas num vale lá na Escócia. E hoje a gente vai comentar sobre isso. Mas antes, deixa eu dar um pequeno recadinho para você. Primeiramente, lembrá-los que temos aí as nossas campanhas do Apoia-se. Com mínimo de 10 reais, você já ajuda a gente pra caramba. Então, se você gosta do podcast, quer que ele continue vivo, nosso podcast independente, não apenas o Mundo Free Confidencial, como também o Aconteceu Comigo e diversos outros projetos que a gente está sempre elaborando 2024. Tá aí, hein? Entra em apoia.se barra confidencial. Se torne um apoiador. E eu tenho certeza que isso vai te fazer um 2024 muito feliz. Confia no pai aqui. Gente, pra quem não sabe, tá dando mole, eu tava fazendo uma viagem no mês de novembro, de que durou alguns dias, etc e tal. Eu tava fazendo a misteriosa, né? Além de evangélica, sou misteriosa, como diria o meme. Eu fiz uma viagem pro Pará, né? Andei dando uma vasculhada ali nos interiores do Pará, coloquei nas redes sociais, né? Nos meus perfis, né? Arroba Andrei Zila sempre no Instagram ou no Twitter. E aí que tá. Eu tava fazendo ali... As pessoas aí, Andrei, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? E eu só sendo esquivo, né? Mas agora acho que eu já posso falar, já que eu e a Ira fomos convidados, gente que é sócio aqui da Paratopia Podcast e Storytelling, nossa produtora de podcasts, né? Para fazer uma pequena conferência com o nosso amigo Ivan Mizanzuki, né? Eu fui lá entrevistar ele. Então tinha lá um painelzão da Globoplay super maravilhoso e a gente começou a conversar do Leandro Boss e aí a gente fez a grande revelação que eu gostaria de estendê-la aqui a vocês que estão escutando o podcast, caso vocês não sigam a gente nas nossas redes sociais. Por isso que é importante seguir, gente. Vocês sabem sempre de início, né? ArrobaMundoFreak em todos os lugares, exceto no Twitter, ArrobaMundoUnderlineFreak. A gente fez o anúncio... Tchananana... da série que estamos produzindo para a Globoplay Operação Prato. Muita gente entrou em contato comigo falando Ah, Andrei, tava maratonando, eu vi que tem alguns episódios meio perdidos ali, eu fui reescutar o episódio Operação Prato, que é um episódio que eu gosto muito, etc. E eles estavam fora do ar, Andrei, o que que está acontecendo? Eu falei, tudo friamente calculado. Inclusive, acredito eu que em algum momento eles vão voltar, não Piramos Cânico, mas eles já estarão completamente desatualizados com o trabalho que a gente já está fazendo com a Globoplay. É um projeto que eu não posso dar muitos detalhes, eu vou tocar o trailer aqui no final desse recadinho, mas que vai ser da minha narração e pesquisa, da direção do Ivan Mizanzuki e da produção de Iracraft, minha sócia aí na Paratopia. E galera, tá ó, um chuchuzinho, eu juro pra vocês, não posso falar o que que eu vi no Pará, com quem eu conversei no Pará, mas se preparem que vai ser talvez o maior projeto de 2024 que a gente vai estar envolvido com toda a certeza. Então ó, não tem data de lançamento ainda, não posso falar muito de conteúdo nem nada, tudo a seu momento em 2024, a gente com certeza vai fazer aí um plano de divulgação pra vocês, a gente vai ter aí um trailer mais completo, né, falando um pouco da temporada, com uma data de estreia, etc e tal. Por enquanto é apenas um teaser, tá bom? Então pra você que sentiu falta do Criptologia, que escutou ali a temporada 2, que eu falo sobre OVNIs, não é o Criptologia, tá gente? Isso é importante deixar bem claro, o Criptologia é um projeto independente, mas é como se fosse uma espécie de continuação espiritual pros ouvintes que sentiram saudade. Pessoal, muita gente me perguntou, Andrei, você vai fazer um outro caso, de Criptologia, de Ufologia, etc e tal, gostei muito, e eu sempre ali no esquiva, né? Eu falei, ó, vai ter uma coisa legal aí que eu não posso falar ainda, né? E essa coisa legal chegou, já que estamos anunciando, projeto, podcast, Operação Prato, estreia em 2024, na Globoplay. Não sei onde vai tocar, não sei quando estreia, isso aí é papo pra outro momento, tá bom? Então não encha muito o meu saco, que eu realmente não posso falar, porque nem eu sei exatamente, né? Mas a gente vai dar aí o carinho que esse caso merece. Na minha opinião, e vocês já sabem disso, que eu sempre falo por aqui, Operação Prato é, pra mim, o maior caso de ufologia do mundo. Deixa Rosa ou no chinelo... Pô, Rosa não tem nada, gente. Deixa Rosa ou no chinelo. Então assim, pra não deixar esse recadinho muito, muito longo, é isso. Espero que vocês tenham ficado felizes com a notícia, né? Vai sair aí um projeto inumanos, né? nosso, né? Com eu, Ira, Ivan Mizanzuki, e diversos jornalistas e pessoas interessantíssimas, que em breve iremos anunciar por aí. Então é isso, vamos falar dos caixões? Vamos falar de caixão, vocês que são mórbidos aí, vocês gostam de um caixão? É hoje, hoje a gente vai falar de caixões misteriosos aí na Grã-Bretanha. Mas antes, Murilo, toca aí o trailer pra gente. Colares, interior do estado do Pará, 1977. Os moradores relatam avistamentos de estranhas luzes no céu. De acordo com os relatos, essa luz era capaz de chupar o sangue. E desde esse dia eu fiquei, eu tenho uma grande fraqueza no meu corpo. Por causa desses relatos, teve início uma das operações militares mais misteriosas da história do Brasil. A Operação Prato. Operação Prato. Um novo podcast Globoplay estreia em 2024. Listen to the 48 Hours Podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Vamos voltar aqui para falar dos caixões em miniatura. Porque o ouvinte está se perguntando, tá, Andrei, mas qual é o grande mistério? Cara, eu particularmente acharia um grande mistério. Eu do nada estou fazendo uma trilha. Primeiro, começa. O grande mistério. O Andrei está fazendo trilha. O que está acontecendo? Bateu a cabeça. A gente tem histórico do Andrei fazer um trilha. Abafa, abafa, abafa. Um dia, um dia, Rafael. Um dia a gente vai contar essa história aí. Um dia, quem sabe. O episódio 500 está chegando aí. Vamos ver se a gente conta essa história em algum momento aí. O que aconteceu, né? Assim como muitos lugares históricos, né? Você tem essa região que é cercada de muitos mitos e lendas, como a gente falou, né? Tem essa relação meio intrínseca com as lendas arturianas. Lá pelo século XII, o rei escocês fundou a abadia de Holyrood no local, né? Inspirado por um acontecimento sobrenatural num sopé naquele lugar, né? Reza a lenda que, após cair do seu cavalo e estar à beira da morte, ele olha e vê um servo que olha pra ele e ele vê, o rei vê, né? A vista, uma cruz entre os chifres da criatura. O servo, então, se virou e partiu e falou, se fode aí. Mentira, ele não falou isso porque ele não falava português. E acaba meio que curando ele. Esse encontro, né? Essa visagem acaba curando o rei da Escócia, né? E essa cena divina representa, inclusive, os brasões dos burgos de Canon Gate, né? Até os dias de hoje, essa cena icônica, né? E é interessante porque a gente tá falando aqui do século XII, né? Então a gente tá provavelmente, o Rafael vai me confirmar, está chegando aí no finalzinho da Baixa Idade Média, correto? Não, não. É o contrário. A Alta Idade Média. Porra, não, não me fode, Rafael. Eu demorei pra caralho na escola. A Alta Idade Média vem antes do que a Baixa Idade Média. Então aí, eu falei Baixa Idade Média. Então, o XII é o início da Baixa Idade Média. Tá, ok. Que vai até o século XV, né? Mais ou menos, né? É. Mas é muito interessante que aqui a gente já consegue ver um pouco da influência cristã, né? Católica aqui do rolê todo, né? Que muito se mistura com as lendas... Eu quero gravar... Inclusive, historiadores, tem 50 aqui de fixo no mundo freak, né? Mas se alguém for especialista de lendas arturianas, adoraria gravar sobre porque eu acho como você tem as lendas célticas se transformando em lendas cristãs, né? Então, esse grande guerreiro, né? Etc e tal. Eu acho isso interessantíssimo. Acho muito legal esse tema. Eu não quero me oferecer mais te oferecendo, só que tô no seguinte. Eu sou especialista em Bernard Corral. Na trilogia do Arthur e aí tudo que envolve ali sobre o tema eu li muito, pesquisei bastante. Então, posso ser um da mesa aí pra falar dessas misturas que ele próprio fez, do que tá de verdade ou não ali. No que se pode dizer verdade na lenda, mas manja um pouquinho aí. Boa. Que a ideia é que o lugar ele é muito legal. Ele parece ser um lugar realmente muito bonito, assim. Eu abri o Google Maps aqui. Parece ser realmente um lugar muito bonito, assim. Tem umas fotos iradas, assim. Sim, dá pra fazer umas trilhas legais. Tá muito perto do castelo, né? Então, é uma vista muito bonita. É uma trilha até que tranquila, assim. Não é uma trilha muito pesada. É um lugar muito verde, muito aberto. Vou adicionar uma informação aqui, talvez aqui os caros colegas na mesa e os ouvintes fiquem até surpresos. Lembra daquele nome Highlander? Sim. É por causa desse local da Escócia, desses lugares da Escócia, que são as Terras Altas. Não sabia. Então, os locais são muito amplos, altos, com muitas e muitas colinas verdejantes. Então, são as Highlanders, né? Não, Highlanders. Não, Highlands. Então, mas o nome do personagem Highlander. Os Highlanders estão nas Highlands. É isso. Exatamente. Exatamente. Eu pensei que era porque a galera ficava chapada. Ela dizia, cadê? Meu Deus! Essa foi boa, essa foi boa. Talvez seja também, entendeu? Talvez seja também. Pra fazer, trazer mais uma outra coisa também que eu queria falar é que a abadia desse rei é em Hollywood e é onde esse local acontece. É Hollywood e tem que falar desse jeito pra ninguém confundir com Hollywood. Não é com W, é com R. É Hollywood. Aí, mais uma linha de inglês pra galera. Vai ser difícil não falar Hollywood, né? Cara, deve ser, deve ser, deve ter alguma, não sei se tem conexão, mas deve ser muito aquelas linhas do inglês antiga que deve significar alguma coisa que rude não deve significar mais nada hoje. Mas na época devia ser alguma parada lá. Galera do inglês aí me corrigiu. Wood é madeira, não é? Não, não é wood. É rude com R. Robin Hood? Não. Não, não é isso. Não. Você tá viajando. Ah, aqui a resposta, rude em inglês é crucifixo e foi o que o rei viu entre os centros da cultura. Olha aí, galera. Era um crucifixo sagrado Hollywood. É impressionante, né? Que a gente pesquisa tanta pauta e eu esqueci de pesquisar essa parada. Pô, é interessantíssimo, né? Holly, né? Sagrado, né? Aí, ó. Olha, o crucifixo sagrado é perfeito. Naquele início de julho de 1836, alguns meninos estavam procurando tocas de coelhos na formação rochosa perto de Edimburgo, conhecida como Arthur Seat. Ao lado de um penhasco, eles encontraram algumas finas placas de ardósia e as retiraram. Lá encontraram uma pequena caverna e 17 caixões minúsculos, com 10 centímetros de comprimento. Dentro dos caixões, havia miniaturas de figuras de madeira. Elas estavam vestidas de maneira diferente, tanto no estilo quanto no material. Havia duas fileiras de oito caixões cada e uma terceira fileira iniciada, mas com um único caixão. O dado extraordinário que especialmente gerou um mistério aqui. Na primeira fileira, os caixões estavam completamente deteriorados e os invólucros tinham se desintegrado. Na segunda fileira, os efeitos do tempo não haviam avançado tanto e o caixão superior tinha uma aparência bastante recente. A ideia é que dia 25 de junho de 1836, você tinha alguns garotos que caçavam coelhos e se depararam com essa estranhíssima descoberta dos 14 caixões de miniatura esculpidos em madeira com bonecos do mesmo material de dentro. Cara, isso é muito misterioso, cara. Que parada é essa, né? Muito, muito, muito doido, né? E detalhe, o local, alguns podem falar, mas o local está líder de quando? Muito tempo. O local, ele é comum. Tem várias fendas, várias pequenas grutas. Não é um super complexo de cavernas altamente explorado. É um local com vegetação tampando. Pelo que eu vi, era até meio difícil as pessoas perceberem que tinha uma fenda ali naquela parede, naquele paredão por causa de muito mato na frente, com a de plantas agarradas na pedra. Então, os jovens ali, eles tiveram uma sorte, provavelmente, vamos dizer assim, de ver que ali tinha uma entrada, que ali tinha uma grutazinha. É importante saber que a gente estava falando de garotos. É muito importante deixar isso claro, porque eles encontraram 17 caixões. E os 17 estavam empilhados, oito, e aí mais em cima, oito, e o resto estava em cima, que era um só em cima. Era assim que eles estavam. Eles pegaram esses caixões e brincaram com eles. Dos 17, temos apenas oito que sobraram, mas o resto foi tipo os brinquedos, os meninos brincaram e quebraram alguns desses caixões em miniatura, só pra você saber. Garotos sendo garotos, crianças sendo crianças. Crianças. Esses oito caixões que a Débora mencionou, elas estão atualmente em exibição no Museu Nacional da Escócia, né? Ainda hoje, você tem essa mística em torno desse achado. Que é interessante que é um dos poucos museus do Reino Unido que tem coisas que são do Reino Unido, né? Impressionante. Aí fica aí a crítica pra um museu britânico. Tem que ser falado. Não tem nada do Egito no Museu Nacional da Escócia. Ele é a exposição. Bom, deve ter. Ah, com certeza tem. Não afirma um negócio desse não, Débora. Muito perigoso. Levita, você está sendo leviana. E a ideia é que você tem diversas teorias de conspiração e hipóteses que levam àquele porquê que esses caixões foram deixados ali. E, gente, a gente está falando de caixões muito pequenininhos. Não são pessoas que estão ali naqueles caixões. São bonecos de madeira. Cada qual com a sua característica, né? E sendo eles muito, 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 muito idiosincráticos, né? Cada um com a sua particularidade, né? É muito bom ter falado especificamente que são de madeira. Pessoal, não são ETs que foram enterrados ali. Não foi dessa vez. Não, pô. Não pode ser ET de madeira? Só se o ET for de madeira mesmo. Se for o ET lá do Tekken 3. Então, fica aí a referência pra gente velha. Por que que eu tô rindo? Eu não sou velha. Ah, é verdade. Então, não são alienígenas que foram ali enterrados e descobertos. Não, são bonecos de madeira. É que eu vou dizer que nenhum desses aí de caixão é alienígena. Independente de se é de madeira ou não, Rafael. Deixa eu te dar um... Assim, até o momento, né? Até o momento, né? Fica aí a observação. E aí que tá. Dentro desses caixões, a gente tem essas pequenas figuras esculpidas que trajam roupas bem pequenininhas feitas sob medida e colada nos seus corpos de madeira. E essas roupas eram muito delicadas e detalhadas e feitas com uma precisão e cuidado muito absurda. O que dá ainda mais mistério pra essa coisa toda. Essa barata foi muito bem produzida. Saca aquele cara? Teve um cara no YouTube que ele fez um vídeo que ele ia sepultar um pacote de Doritos. Vocês viram essa parada? Não. Cara, então, a parada é um youtuber, ele chegou e falou cara, eu vou fazer uma parada que daqui a 3 mil anos vão achar e ninguém vai saber que porra que é e vão achar que é um tipo de divindade. Meu Deus. É o que o cara fez? O cara foi no mercado e a gente vai acompanhando todo esse processo dele. Caralho, eu vi. Ele vai no mercado, ele compra um pacote aleatório de Doritos, aparentemente, né? E aí, ele arma toda uma engenharia pra sepultar aquele Doritos num caixão, em teoria, hermeticamente fechado de concreto. Então, ele toma todos os cuidados do mundo pra aquilo ser preservado da melhor maneira possível. Então, imagina o seguinte, eu vou falar logo no final do vídeo, ele enterra em algum lugar que só ele sabe que é no meio da floresta e aí, ele tem um... Imaginem um caixão de concreto grande, assim. A impressão que dá é entre um metro e meio a dois metros de comprimento. Ele não é quadradinho, né? Ele é mais alongado, né? Ele é retângulo. E aí, dentro desse caixão de concreto, ele arruma, acho que, algumas quatro hastes com molas que vão segurar o Doritos bem no centro do caixão pro negócio ficar ali pendurado mesmo, pra ele não ter algum tipo, alguma espécie de contaminação, por exemplo, né? E a ideia geral é que aquilo na cabeça dele vai ser preservado porque também essas hastes, elas estão... Elas penduram, na verdade, onde tá o Doritos, meio que como se fosse um pequeno sarcófago de vidro. Uhum. Pra deixar o Doritos ainda, tipo, sem ar nenhum. Ele, inclusive, coloca vácuo ali, o negócio, pra você não ter qualquer tipo de, né? De bactéria, possa sobreviver ali de alguma maneira, prejudicar a parada. A ideia é... Ele quer que as pessoas do futuro comam o Doritos e veja o que querem? Pelo contrário. A pessoa vai falar, que porra é essa? E aí, ele quer bugar, ele quer bugar os arqueólogos do futuro. Imagina as religiões que nascerão graças ao Doritos, né? Enterrado pelos nossos pecados. Isso deve ser uma mensagem. E mais eu vou te falar, o que é que vai acontecer com esse Doritos? É, já aviso pra vocês, pessoal. É ritual. Tudo que os arqueólogos... Agora os arqueólogos, vou ficar puto comigo, mas aqui tem... Estudei arqueologia, lente de história. A maioria... A maioria não. Tudo sempre é ritual. Tudo que tu pergunta pro arqueólogo, pô, por que as pessoas faziam isso? Vai vir um arqueólogo e vai falar assim, a chance alta de ser algum ritual da época. Tudo. Todas as explicações são um ritual, tá? Então, o Doritos foi um ritual. Mas era um ritual. Um ritual pra você comer tílio. Ritual de refeição. Exatamente. Tudo. Tudo é ritual. Era um ritual. Eu sempre gostei dessa explicação da arqueologia. Dava a impressão que eles sabiam de tudo. Os arqueólogos do futuro vão pegar, vão analisar, vão fazer lá as radiografias do futuro, vão analisar tudo que tem lá, vão ver os componentes químicos e falar, nossa, isso daqui é um negócio que causa 400 doenças diferentes. Isso provavelmente era uma arma química. Isso aqui, eles matavam, mandavam pros seus inimigos. Se não é ritual, é arma, né? Mas deixa eu dar uma resolução aí que a galera que viu o vídeo depois que foi lançado criticou e falou que não era pra ser enterrado naquele tipo de concreto e provavelmente aquilo nunca vai durar 3 mil anos. Então, fica aí, eu não agradeço de ser. Todas as nossas teorias são jogadas em barrago abaixo. Mas enfim, foda-se. A engenharia civil nos vence novamente. Exatamente. Que é basicamente o que a gente tá fazendo com esses caixões, né? E eu vou falar que esses caixões não tem nem 3 mil anos. Eles, na verdade, datam de poucas décadas anteriores. Eu acho que a datação que eu acho que é do tecido é a mais antiga porque o das figuras de madeira e dos caixões é ainda daquele mesmo século só a roupinha que parece ser de 30 anos anteriores como se as roupinhas foram feitas de um tecido mais antigo. Então, provavelmente as roupinhas já tinham sido feitas ou foram recortadas de alguma outra coisa. O que eu imagino que seja real porque imagina que não sei como é que funcionava a produção de tecido na Escócia no século 17, né? Então, provavelmente alguém pegou aquilo ali do lixo e reaproveitou de alguma maneira ou tinha uma cortina ou sei lá, alguma coisa assim, né? Ou usou de uma roupa. As roupas antigamente, ali, eram... As pessoas costumavam na década do século 19, século 18, as pessoas costumavam passar roupas de pai pra filho, de mãe pra filha. Então, poderiam ser um tecido justamente de uma roupa antiga que, de repente, já tava ruim pro uso e a pessoa usou, né? Usou pra fazer essas roupinhas em miniatura. É, e essas roupas, elas são diferentes mesmo. Você vai ver, tem um que é xadrezinho verde e amarelo, uma coisinha assim, um outro que é quase inteiro de algodão cru, assim, são tecidos diferentes de fato, assim. Não é tipo o mesmo tecido que a pessoa usou e fez todas as roupinhas pros bonequinhos. Tem roupas diferentes pra cada um. É um tipo de cuidado que realmente não parece de alguém que tá querendo fazer uma prenda, por exemplo, né? Do tipo, ah, sei lá, fazer uniformizado e tal. Parece realmente ter algum tipo de significado oculto, né? Isso é interessante porque os detalhes são muito diferentes entre si, né? Porque, por exemplo, uma das figuras que vão colocar caros nesse angolo aqui é o tal do Charles Fort, né? Que ele é um colecionador, escritor, ele coleciona coisas estranhas, assim, é um americano e ele fala que não tem como falar a origem ou o propósito dessas estruturas estranhas, né? Que foram montadas, né? E, infelizmente, também, como a gente falou, mais da metade foram destruídas. E a imprensa local, incluindo o Edinburgh, Evidence Post e o The Scotsman, alegam que os objetos, né? Eles foram fabricados para causar danos e angústias. Vamos falar que são jornais próximos da época, tá? Não são jornais de hoje. Porque esses jornais, eles vão associar essas imagens a algum tipo de bruxaria, tentando fazer mal pra alguém. Sabe boneco voodoo? Eu vou fazer de alguém que eu não quero que dê bem, né? Que eu quero o mal. É a versão pânico satânico da época. É, mas... Sou contra essa teoria e eu falo depois o que eu acho dessa teoria. Perfeito, perfeito. Não, mas é que a ideia geral é que quando essa teoria começou a circular, né? Vários moradores começaram a sentir efeitos sinistros dos feitiços, né? Ah! É, mas... Então, tipo assim, paré, aparentemente... E, assim, a gente tá falando aparentemente, gente, porque, vamos lá, a gente tá falando aqui de mil oitocentos e trinta e tantos, né? Século XVIII. Mil oitocentos e século XIX. Século XIX. Perfeito. Século XIX, gente. É isso aí. Aí, um dia eu aprendo. A gente tá falando aqui do século XIX, né? Então, os relatos, eles são muito, muito, muito precários, assim, né? São, tipo assim, alguém falou que tal primo da pessoa começou a passar mal depois que viu essa parada, né? Então, tem um pouco dessa mística relacionado à bruxaria, né? Cinco anos depois, né? O jornal The Scotsman relatou que um bar local, às vezes, era visitado por um... Olha que louco os boatos das coisas, né? Tinha um local, um bar, que era visitado por um cara que era meio doidão. Sabe o doidão da vila? Saca? O doidão da vila. É, é. Ele é descrito na linguagem ultrapassada na época como louco. Ele era o cara, o louquinho, né? E esse homem havia desenhado uma série de pequenos caixões com datas escritas embaixo dele. E o jornal acreditava que esse cara seria um possível autor desses pequenos artefatos, embora tenha concluído que isso poderia ser apenas uma estranha coincidência. A questão é que ninguém sabe se esse cara existiu, ninguém sabe se esse cara frequentava esse bar, se ele realmente fez esse desenho, ou se alguém realmente questionou isso em algum ponto, porque, de fato, sei lá, você atribuir isso pra alguém, sei lá, vamos dizer assim, dentro da crença local que não batia bem, é um negócio muito complexo, talvez, pra, tipo, sei lá, pra qualquer pessoa fazer, inclusive sozinha, né? Sim, a gente tá falando de 1836. A gente tá muito pra trás, né? O Charles Forte, ele morre em 1932. Então, você vê que, tipo, é muito tempo atrás. E essas notícias e os jornais relatavam coisas sem fonte, só com essa forma do, tipo, dizem que alguém está relacionado a isso. E essas são as notícias que a gente tem da época. Isso aí, mais uma prova histórica, empírica, que o clickbait já vem de muito, muito tempo atrás. A fake news não nasceu no século XXI. Nunca. Chamar atenção com notícias esdrúxulas e polêmicas, assim, é normal. Não deveria ser feito, mas é normal. Não à toa. A gente não tá falando aqui da Inglaterra, é óbvio, né? Mas de um lugar bem próximo, né? Mas vamos lembrar que a Inglaterra, ela é o berço da imprensa marrom, né? Que é essa coisa do tabloide, The Sun, né? Essa coisa do, tipo, assim, aquilo que até o Mib zoa, né? Numa cena lá que ele vai numa banca de jornal e fala, ó, você quer saber notícia de alienígena? Do que você precisa investigar? Você vai aqui e pega só esses tabloides aqui. Tipo, assim, ah, vi a criatura no esgoto, né? Tipo, é umas paradas meio assim, né? Um reptiliano comeu meu cachorro, né? Por aí. É verdade. Esse é a verdade, eu sinto que não foi pro que eu tava falando, foi pro reptiliano comeu meu cachorro. Com certeza. É verdade, mas reptiliano come cachorro mesmo. Cuidado. Ali, eles comem gato, vocês sabem disso. Quem já viu Alfa sabe disso. Bem, os caixões, eles foram parar na coleção de um homem chamado Robert Frazier, que é um joalheiro da South Andrew Street, que acabou exibindo ele num museu particular que ele tinha. E quando ele se aposentou lá pra 1845, essa coleção foi leiloada e o lote foi descrito no catálogo de vendas como, abre aspas, os celebrados caixões encontrados em Arthur Seitz, 1836. E esse lote dele foi vendido por 4 libras. O que na época devia ser 800 milhões de reais. Porque, né, inflação. Mas eu imagino que também não seja, seja talvez uma quantia alta, mas não seja tão alta assim também, né? Não foi uma parada de um milhão. Talvez não dê pra um milhão de libras, né? Talvez, sei lá, se fosse fazer na conversão de hoje, eu ia dar um chute muito aleatório. Então, não vou fazer essa conversão, foda-se. Meado do século XIX, ou, sei lá, 10 dólares, dava pra fazer muita coisa. Muita coisa que eu digo, assim, dava pra viver três meses, assim, de salário, salário. 10 dólares. Será que não mais? Talvez mais. Depende só do padrão de vida da pessoa, mas dava pra viver com um certo conforto de 10 dólares. Então, a libra, tu pode achar que é o equivalente. digamos que, vou chutar também aqui, mas daria pra viver alguns meses aí, dependendo do estilo de vida da pessoa, com algum conforto. Daria pra comprar alguma coisa bem cara, ou viver com alimentação maneira ali durante várias semanas, com quatro libras. É legal que isso aí foi totalmente baseado no Instituto do Miro, né? É, eu mirei no dólar e comparei com a libra. É tipo isso. É, não, foi no Miro, no teu cu é tiro, né? Foi isso aí, tirou no... Eu sabia que tu ia falar isso, mas achei que não seria tão baixo. Completamente Instituto Rafael, MR de dados aí. Tirado minha rola. Quanto que vocês chutaram que ia valer? A gente não chutou valor. Sei lá, o equivalente é um salário, assim, de dois, três meses. Eu procurei aqui no site de Inflation Calculator. Olha aí, ó. 4 pounds em 1845 e hoje custariam 599 mil pounds. Caralho! Puta que pariu! A gente tá maluco. A gente tá maluco. Se fudemos. É, 599.77. Como eles usam o ponto como vírgula, então eu não sei se é 599 reais, 599 centenas ou 599 mil. Mas eu acho que é 599 em centenas. Não, não, calma aí, calma aí. Não, essa não, calma aí, calma aí, calma aí, Débora. Não, não, eu acho que é 500 reais. Eu acho que eram uns 500 reais. Essa vírgula, essa vírgula aí define tudo. define tudo. Essa vírgula muda tudo, eu concordo plenamente. Muda tudo. Tá aqui, a resposta seria isso. 4 pounds de 1845 hoje é 599,77. E 599 é 3.700 reais, que era 4. 3 mil quanto? Aí, 3 mil quanto, é isso. O Rafael tava certo, é isso. Não tinha, não tinha Game Boy pros caras comprar, não tinha um boneco inflado, não tinha porra nenhuma. Então é isso aí. Dava pra viver bem, porque o maluco era só água e beterraba o ano todo, então foda-se. Os 3 salários brasileiros. Mas a questão toda é que daí desse colecionador, os seus objetos foram passando de mão em mão até chegar em 1901. Foi quando chegou 8 bonecos doados pro Museu Nacional da Escócia, por sua então proprietária na época, a Christina Cooper de Dunfreeshire. Porque é isso, parece o nome de personagem RPG. Aí é uma coisa que eu não sei se eu vou discordar da Débora, porque eu já não sei dessa informação. Aqui, a gente consegue ver que existem os 8 bonecos. Sim. Eu não sei se eles foram quebrados na hora que eles foram encontrados, ou se eles foram se deteriorando através do tempo, através de todo esse processo secular, né? É, eu sei que as crianças quebram alguns. Então, dos 17, chegam 8 pro museu, mas as crianças, sim, quebraram alguns. Tipo, isso já era um relato. Já daram uma sacaneada. É, tipo, esses daqui já eram, sabe? Eu não sei quantos que foram. Ah, tem a maior cara de ser um bonequinho de madeira, muito típico da época, inclusive. Então, as crianças devem ter achado só que eram bonecos. Sim. E aí, a cabeça do boneco desse pra cair deve ser dois palitos. Porque é um palito segurando. Ah! Quase literalmente. Então, a criança, e a cabeça. Então, provavelmente, ao cair a cabeça, elas jogaram fora. Poderiam ter guardado e tal, mas... A gente não precisa ser muito criativo do poder destrutivo de uma criança. Com coisas que são até bem seguras, inclusive. Né? Não existe nada à prova de criança quando a criança é atentada o suficiente. Sabe aquela criança com o dentezinho de torto de chupeta, saca? Essa aí, bicho, ninguém segura. Aquela dentição. E com o camisa sem manga do Taj Mania, essa aí, ninguém segura, bicho. Se fosse essa que tivesse encontrado os cachorros, não tinha sobrado nenhum. Corta, o Andrei tem uma foto exatamente com essa roupa que ele falou. Não, que era do Baby e da família de Noçano. E tal. Um relato muito mais tardio de 1956 é tão detalhado que pode ter sido baseado em alguma fonte contemporânea desconhecida. Ele acrescenta que a descoberta foi feita em 25 de junho de 1836, em um local com cerca de 30 centímetros de altura e 46 centímetros de largura, aberto com colheres de pedreiro. Ferramentas que parece razoável supor que um grupo de meninos caçando coelhos poderia possuir. Os caixões sobreviventes foram recuperados no dia seguinte pelo mestre da escola dos garotos, Sr. Ferguson, que era membro de uma sociedade arqueológica local. Os caixões ainda não tinham sido abertos, mas Sr. Ferguson os levou para casa em um saco naquela noite, sentou-se em sua cozinha e começou a levantar as tampas com uma faca. E aí a gente tem o Chapman, que era um repórter local que obteve a informação e essa informação permanece bastante desconhecida, onde você tem um relato que ele é muito, ele não é descrito o suficiente até o momento para a gente achar de onde que esses objetos foram tirados do local, né? A gente não sabe exatamente como, a gente sabe que era o início de uma gruta, talvez muito rasa, não era muito profunda e que tinha uma espécie de tampa que protegia os bonecos, mas até aí a gente não sabe exatamente em qual local eles estavam, né? As crianças ou nunca levaram o pessoal até lá ou provavelmente até levaram, mas isso não ficou marcado pelo tempo, né? Então, a ideia é que houveram buscas na região mostrando que dois mestres da escola chamados Ferguson, que trabalhavam ali naquela, com arqueologia, né? Trabalhando em Edimburgo em 1836, o George Ferguson como professor da Edimburgo Academy e o Findlay Ferguson como professor de inglês e matemática em Easter Duddenstone. E pelo relato do Chapman explica como alguns dos caixões foram sair das mãos dos meninos para um dos professores. Então, existe um pouco desse relato, mas esse relato é meio esquisito e eu vou falar porquê, ouvinte. Tem um relato que parece ter circulado oralmente na época dessa região que foi, inclusive, registrado por um correspondente do jornal Notes e Carries que ele fez uma matéria intitulada O lugar desse apultamento de uma fada, o que aumentava ainda mais esse mistério de onde o cara tirou essa informação com essa porra fada, né? Mas até é ok, né? É algo que pode entrar dentro da especulação. Segundo fontes contemporâneas, os caixões não foram encontrados em uma caverna na encosta de Arthur City. Na verdade, era uma espécie de fenda nas rochas, né? Como se fosse uma fenda natural, uma caverna, uma gruta também natural, mas enfim, mas na verdade era meio que um rasguinho ali na rocha, né? Então, eu entendi exatamente isso e eu, na minha idiotice aqui, eu não sou muito do geologia, eu acho que seria a mesma coisa, mas eu entendi que tem uma diferença pela essa explicação que você está dando entre uma fenda na rocha, um rasgo na rocha e uma caverna ou uma gruta. Mas no meu entender leigo, eu achava que era a mesma coisa. Tem um buraco na parede, é uma caverna. Não, mas aí, mas é o tipo de coisa que eu acho que adiciona na mística. Quando você fala que é uma gruta, você não sabe o quão profunda essa gruta, você não sabe que tipo de coisa mais tinha nessa gruta, algum tipo de vestígio. Sim. Se a gente está falando sobre algo que já está muito próximo do raso da rocha, então provavelmente é uma coisa que seria tipo uma santa que a pessoa coloca ali numa trilha, por exemplo. É, exatamente. Que seja tipo assim um pouquinho mais cobertinha a pessoa coloca ali pra proteger. Não é o tipo de coisa do tipo uma caverna dos tesouros, né? Das maravilhas, das fadas. É, muito mais mística em volta na caverna. Você pode imaginar aquela caverna enorme com aquela luz que cai em cima, exatamente nos cachõezinhos, igual a espada do rei, sabe? Essas coisas assim. Dá pra você ir longe assim quando é caverna. Agora quando é um buraco que alguém foi lá, colocou as coisas e tapou, e aí é onde dá pra você entender, né? Por ser uma fenda e ficaram as oito deitados, oito em cima e um em cima pra formar lá os 17 escondidinhos na fenda ali. Aí você vê que já é muito mais provável que seja só um humano e não algo místico das fadas. Tanto que o The Scotsman, como a gente está falando aqui no jornal, né? Ele fala, ele descreve qual era essa tampa, né? Ele fala que eram três peças finas de pedra de ardósia cortadas em forma rústica nas extremidades, superiores em formato cônico e colocadas de maneira a proteger o interior dos efeitos do clima. Agora, aonde esse jornal tirou essas informações, a gente não faz a maior puta ideia. Pode até ser verdade, mas a gente não tem essas evidências, tá, gente? A gente tem também um registro no chamado Catálogo de Continuação da Sociedade de Antiquários da Escócia. Deve ser uma galera com reuniões agitadíssimas, muito legais. Pelo menos uma dessas ardosas foi rudimente moldada como a pedra de cabeceira de um túmulo. Quando elas foram removidas, havia uma abertura quadrada de cerca de 12 polegadas, na qual estava 17 caixões, formando duas fileiras de oito cada e uma terceira iniciada mais incompleta, como se o trabalho tivesse sido deixado no meio do caminho. Ou a pessoa morreu, ou desistiu, ou então as peças foram encontradas antes de serem terminadas, talvez. Cada um dos caixões continha uma figura em miniatura da forma humana, esculpida em madeira, com os rostos particularmente bem detalhados. Eles estavam vestidos da cabeça aos pés em roupas de algodão que normalmente formam os últimos trajes dos mortos. Os caixões têm cerca de 10 centímetros de comprimento, com formato regular, e esculpidos em uma única peça de madeira. com exceção das tampas, que estavam pregadas com grampos de arame e pinos de latão comuns. A tampa e os lados de cada um são profusamente enfeitados com ornamentos de pequenos pedaços de lata e inseridos na madeira com grande cuidado e regularidade. Mas por que caralhos a quantidade de informação detalhada aqui nunca tinha aparecido antes? A gente não sabe, né? Parece ser uma informação bem arbitrária em dado momento, né? Mas é o que a gente tem. Ou jornalismo investigativo ali por parte do pesquisador, entendeu? Entendi. Vamos supor também que ele correu atrás, entrevistou os pais, as crianças, foi no local, achou um local possível. Pode ser tudo. A gente não tem exatamente o histórico dessa pesquisa dele. A gente só tem as informações que foram publicadas. Então não sabemos exatamente qual é a procedência. Isso é verdade. O único estudo mais sério realizado nesses caixões de fadas, como ficaram conhecidos, indica fortemente que todos datam após 1800, como eu falei lá no início do podcast, né? O trabalho foi realizado por Allen Simpson. Caralho, parece que eu falo Allen Simpson, não. Allen Simpson, ex-presidente da Royal Scottish Society of Arts, né? E atualmente membro do corpo docente de História e Clássicos da Universidade de Edimburgo. Então você vê que é uma história que é bem da região. Tipo, sei lá, foi achada em Belfor Roxo, foi estudada pela Universidade de Belfor Roxo, saiu pelo jornal de Belfor Roxo, né? Exato. É uma parada muito interessante, né? Exato, exato. É muito específico, assim. É muito do tipo, essa história é nossa local. Eu acho isso muito legal. Mas aí eu também vou falar o seguinte pra vocês. Isso é muito comum também, historicamente falando, porque imagina que a concentração populacional e estrutura de jornal, acadêmicos e tal, não deve se espalhar por grande vastidão na Escócia no século XIX e nem no começo do século XX. Então, devem ter pouquíssimas universidades, sabe? Talvez em Edimburgo tivesse apenas uma na época, então, todos os estudos seriam feitos no único lugar que deveria ter. A gente não tá falando nos dias atuais que devem ter outras, várias opções. A época deve ter só essa opção mesmo. Eu sei que tem uma... Eu acho que esse estudo que teve, que eu vi do Museu da Escócia, ele é de 1980, que é esse que faz a datação dos tecidos pra saber a época em que eles foram feitos. aí eles conseguem saber e isso é dos anos 80 atuais, né? De 1980. Mas eu não sei de quando que é esse específico aqui. Mas uma coisa que eu ia falar que, assim, é tão curioso esse caso que, mesmo sendo isso como o André tava falando, né? Do tipo, descoberto em Belfor Roche, falado por Belfor Roche, estudado em Belfor Roche, é tão bizarro a situação que não é algo comum, sabe? Do tipo, gente, encontramos mais um desses, sabe? Ai, nossa, como somos assim? É algo local. Não é algo local. Porque isso faz com que eles pesquisem e tentem entender o que era aquilo, sabe? Eu acho isso muito interessante. Você vê que é realmente algo curioso pra eles. Isso é muito da historiografia local. É muito importante, falando aqui de termos não só de Brasil, mas de mundo, que as cidades pelo mundo entendam suas próprias histórias pra ter aquele reconhecimento, a nacionalização, o bairrismo. Então, isso conta muito, né? No Brasil, isso é um pouco deixar de lado história local, história das cidades. As cidades maiores têm um pouco, mas isso é importante pra aquela comunidade, digamos assim. O time de futebol da cidade, a faculdade da cidade, isso vale muito. Então, ter uma história de mistério desse nível vale pra caralho, assim, muito interessante. Não, fala sobre a identidade cultural do local, né? Exatamente, Andrei, na mosca. E mostra o quanto são curiosas essas esculturas, né? Que não é algo comum do local, porque está todo mundo prestando atenção nesse ponto. Eu acho isso muito interessante. E como eu falei anteriormente, tanto o Alan Simpson, quanto o outro professor aqui, o Menefi, Samuel Menefi, eles descrevem que além do caixão ser datado de 1800, dizem que algumas peças deles, né? Tipo, dois deles eram pintados originalmente de rosa ou vermelho, o interior de um deles é forrado com papel feito com fibra de pano e datável ali do período mais ou menos de 1780, como eu falei anteriormente, né? E cada caixão contém um ocupante que foi esculpido a partir de uma peça sólida de madeira. Ou seja, eles não foram montados peça por peça. Eles são tipo pinóquio, saca? Esculpido ali do tronco daquela árvore específica. E o caixãozinho também. O caixão, ele é esculpido em um bloquinho de madeira. Ele não é montado como se fosse uma caixa. Ele é esculpido também. Sim. Isso provavelmente dá um tipo de valor muito interessante, né? Porque não é fácil fazer isso dessa maneira, né? É um trabalho artístico, quase, né? Quase não, com certeza, né? E cada um tem uma tampa que foi mantida no lugar por pinos de vários tamanhos reduzidos através dos lados e extremidades da base do caixão. E em muitos casos esses eixos dos pinos ainda estão no lugar. Embora alguns já estejam meio dobrados, né? Quando as tampas foram retiradas dos caixões, né? Do tipo, meio que deu uma quebrada quando eles foram abertos, assim, né? A maioria das cabeças dos pinos enrolados a mão se soltaram e por aí vai, né? Uma coisa curiosa sobre esses pinos que se tu for ver nas fotos, eles se assemelham, tá? A como se fossem arames. Arames, ali. Ou se você preferir grampos de grampeador. O formato é muito semelhante a um grampo de grampeador. O pino, ele não parece um prego, ele parece um grampo. É bem interessante. Bem específico. Parece ser uma maneira muito fácil de você colocar ele sem necessariamente furar, né? Do tipo, igual um grampeador, né? Você vai, você pega duas hastes, tipo, uma parte única com duas hastes e você prende as hastes e não machuca o boneco, né? De certa maneira. Não machuca o boneco é uma frase. Cuidado com machucar. A gente entra, então, nas teorias o que que seriam esses caixões. Vamos pra primeira, que são das vítimas de Burke e Hare. Que a descoberta dos caixões foi próxima a notórios assassinados que aconteciam em Andiburgo, que foram cometidos por William Burke e William Hare. Eles tinham uns problemas com os Williams ali naquela região, naquele tempo, né? Eles eram conhecidos como ladrões de corpos, né? E a cidade era um dos maiores polos de estudos anatômicos da Europa, do qual se fazia com, obviamente, cadáveres, né? Mas, em determinado momento, começou a faltar corpo pra estudo. Então, adivinha o que aconteceu? Exatamente. Tiveram que... Tiveram uma ideia, né? O pink cérebro. Vamos fazer um negócio. É, o que é muito doido desse dos Williams, do Burke e do Hare, é que eles eram amigos, eles se conheciam, tipo, não os melhores amigos, deixando claro, tipo, eles são meio que... São conhecidos. E um deles, ele tem uma... Uma hospedagem, assim, como que é? Hospedaria? Hotel? É, uma hospedaria, mais ou menos, lá em Edimburgo mesmo. E aí, eles começaram a fazer isso. Eles vinham as pessoas que chegavam lá, que estavam viajando, que não tinham ninguém, que não conheciam ninguém. E aí, eles davam o jeito de fazer essa pessoa viar um corpo pros médicos da região. E como eram pessoas que os médicos não iam conhecer, porque não eram da região, eles conseguiram fazer isso por diversas vezes. Por 17 vezes. Se vocês estão prestando atenção no episódio, vocês sabem quantos caixões foram encontrados. Isso aqui no Rio de Janeiro se chama Fazer Vista Gross. Eles foram descobertos porque eles resolveram pegar o cara que era o... Aquela pessoa da cidade que tem necessidades especiais, todo mundo da cidade sabe quem é. Ele era um cara meio conhecido por ali e tal. Eles mataram esse cara e a mãe dele, a tia dele, eu não lembro necessariamente. No dia que o pessoal estava estudando os corpos, eles viram aquele cara e falaram assim, pô, mas esse daqui não é o cara lá? O que está acontecendo? Por que ele está aqui? E aí, começaram a investigar, chegaram neles e aí, eles foram enforcados. Essa é a... Acho que são os primeiros serial killers da Escócia. Se não os primeiros, mas um dos primeiros. E aí, a universidade ganhou mais dois materiais de trabalho. Sim! Um deles foi dado pra isso, sim. Caralho, que irônico! Que irônico! E aí, o que é interessante é que um dos dois Williams, aí eu não vou lembrar, é o que, assim, um deles era muito mais psicopata mesmo, um deles realmente gostava mais de fazer isso e o outro era meio do tipo, tô fazendo isso pelo dinheiro. É o Maria vai com as outras, né? O famoso... Um é o pilha errado e o outro é o cabeça fraca. Quando eles se encontram, daí é isso que acontece. É, exatamente. O cabeça fraca, ele era, adivinha, sapateiro. E sapateiro, na época, fazia de madeira muitos sapatos pra galera usar. Então, como foi encontrada esses caixãozinhos de madeira esculpido, pode ter sido esculpido por coisas que sapateiros faziam na época. Então, uma das teorias, e essa que a gente tá trazendo aqui, é de que um deles tava fazendo isso meio que tipo por uma culpa ali de tentar enterrar as pessoas que eles não puderam fazer como uma forma de culpa, né? E aí tem essa coincidência incrível, porque eles são encontrados em 1836, esses caixões, e um deles é enforcado em 1829. Então, você vê que tá muito próximo ainda na cabeça das pessoas que 17 morreram ali e 17 caixões são encontrados. É um número muito... Muita coincidência. Sim. Também dentro dessa versão que a Debs falou, tem a versão de que alguém que não foram os assassinos fizeram esses bonequinhos também em referência, em homenagem aos assassinados, mas que não seria feito pelo assassino que era o sapateiro, seria outra pessoa. Mas por pessoas da região, né? Isso, que fez ali em homenagem pras pessoas e aí depositou o bonequinho ali. A segunda teoria fala sobre esse propósito maligno, né? De bruxaria. Mas eu acredito que seja uma teoria muito fraca porque você não tem qualquer outro tipo de evidência, né? Você não tem um nome, a atribuição, não tem uma parte orgânica pra ligar a pessoa, tipo um cabelo, né? Alguma coisa assim, né? E além disso, como você vai usar as coisas de bruxaria se você vai fazer algo pra fazer o mal, já que as pessoas da população estavam se sentindo num momento sinistro e sentindo coisas ruins de alta bruxaria sendo feita e ia ter sido feito algum dano pra aquele bonequinho, sabe? Como a gente pensar em um boneco cheio de espinho e tal. Sim. E não tem nada disso. Então assim, não teria como ter sido feito um ritual maligno pra aquilo, sabe? Então não faz sentido na bruxaria ter um ritual. Eles estariam espetados, eles estariam queimados, eles estariam quebrados. Exato. Não, eles estavam inteiros. Justamente com o nome, porque é algo que precisa ser ligado àquilo, né? Ou um cabelo ou um nome entalhado ou escrito com tinta. Alguma coisa que faça um pouco dessa ligação, porque quando a gente tá falando sobre, vamos dizer assim, esse arquétipo mágico da coisa toda, né? Existe um pouco dessa coisa da magia simpática, que é você fazer essas atribuições pra fazer esse elo entre as duas coisas, né? Então, por exemplo, fica aqui a recomendação, o Rafael falou da trilogia do Arthur, do Bernard Korn, que eu acho que inclusive o Bernard Korn merece também um episódio do Mundo Freak, mas eu vou citar aqui o nome do Vento, né? Que é o início de uma trilogia do... Ah, maravilhoso! Que justamente, assim, é uma fantasia, tá, gente? Então, aquilo ali não existe daquela forma, né? Mas é interessante que ele usa o conceito de magia simpática como num livro de fantasia, que é algo que realmente existe no mundo real é essa crença, né? Do tipo, sei lá, você vai... Você tá com um problema de cabeça, você come uma noz, porque o noz tem formato do cérebro, né? Se, pô, você tá com fraqueza, anêmico, você come o quê? Beterraba, porque, pô, beterraba faz aquele líquido vermelho, então você associa ao sangue, né? Então existe um pouco dessa lógica de você fazer certas ligações, né? O ser humano é isso, né? O ser humano, ele pega sinais aleatórios e praticam essa parada. Às vezes dá certo, né? Porque muitos, provavelmente, em algum momento ali, algumas dessas paradas deram certo dessa maneira. O ser humano precisa que coisas façam sentido. Ainda mais quando tá falando de comida, né? Quando tá falando de comidas desse tipo, geralmente essas comidas, assim, só pra gente contextualizar por que funciona, deixa que funcionar. Geralmente são comidas que não eram todo mundo que comia, né? Noz, beterraba... Sim. Você não tinha essa... Não tinha um mercado, um hortifrute, né? Não tem essa variedade. Sei lá, tipo, a sua cidade plantava mandioca, então come essa porra da mandioca o ano todo, caralho. É claro que vai ter uma variação. Alguém vai pegar um outro tipo de raiz, ou vai ter um fruto ali que você vai conseguir numa época do ano. E aí, tal. A variedade é muito pouco, né, Rafael? Exatamente. Então, quando você tá falando sobre um médico ou uma simpatia pra tu comer coisas específicas e a pessoa, muitas vezes, melhorava a saúde, duas opções básicas. Uma, porque ela tá comendo melhor e aí a saúde dela melhora. Ou duas, era uma doença passageira que ia passar depois de algum tempo. Mas ela vai fazer essa ligação e comeu aquilo ali e melhorou. E aí, funciona isso. Sim. A colher de prata, por exemplo, né, como sendo aquela coisa que protege a comida. Você vai ter, por exemplo, o próprio caldeirão da bruxa, aquela coisa da comida feita na panela de ferro pra pessoas doentes, né? Então, você solta um pouco do ferro ali na comida, né? Então, dá um pouco desse propósito mágico. Então, assim, você tem várias dessas ligações. E a própria boneca é um contexto milenar, assim, do uso de bonecas pra princípios ritualísticos. Não só pra propósitos malignos, mas também como altares, né? Você vai fazer ali uma representação daquela divindade, daquela ideidade. E por isso, até faria sentido a gente falar aqui de povo fada. Mas, ainda assim, a gente ainda não tem uma evidência muito concreta disso. Não sei se faria sentido você colocar roupinha de gente num povo fada, por exemplo. Ou se você poderia fazer aquilo de outra maneira, né? Porque, em dado momento, se é uma religião, mesmo que não organizada, você tem as crenças locais e simpatias locais. Então, se aquilo não se parece com nada do que é feito, então, provavelmente não é. A não ser se é alguém vindo de muito de fora, com uma crença muito alienígena, e que vai ali fazer uma parada que é muito diferente. Mas, até aí, também não tem evidência disso, né? É, exatamente o ponto que eu acho que isso não faz muito sentido. Porque as pessoas que estudam a região falam que isso não está relacionado a rituais da região, sabe? Tipo, isso daqui não existe nos rituais de bruxaria daqui, nos livros de bruxaria daqui, nos registros históricos que você vai fazer um caixão inteiro de madeira, colocar uma roupinha. Isso daqui não está em nenhum lugar. Então, não é da região esse tipo de coisa. Talvez alguma bruxaria faça isso, mas não há. Aí, vale a pena falar aqui há tempo, né? Da galera da ufologia. É que os bonequinhos são tipo o ser humano, tá, gente? Eles não são diferenciados, não. Eles seguem um estilo de arte que remete a pessoas. É, parece um boneco humano, né? É, parece um boneco humano. É, um quem, vamos dizer assim. Um quem feio. É, um quem feio. Um quem feio. Acho que alguém comenta que pode ser uma representação de visitante, de outro mundo, tal, tal, tal. Não, necessariamente. Eles não estão com capacete, eles não têm cabeças de tamanho diferenciado, não tem nada que pareça um equipamento alienígena, não tem nada disso. Também não remete a nada de outro planeta, porque a gente nunca viu ninguém de outro planeta e a gente está assumindo aí coisas aí de, né? Cabeça grande, capacete. Olha só, aí não. Aí não. Aí você me ofende. Será que eles usavam capacete também? Os dois caras numa moto que vai te assaltar. É isso que eles estão fazendo. Os antigos aztecas preveram os dois caras numa moto, é isso. Mas nessa época, aí seriam dois caras num cavalo. É diferente. É um para montar o cavalo, o outro para dar a flechada, né? Isso aí, perfeito. Exatamente, é um assalto. Perto da Inglaterra, então? Porra, imagina a quantidade de flechada que tu levava. O Robin Hood, tu acha que assaltava como? Perfeito, Rafael. Aí você me pegou muito no argumento. Aí não tem nenhum... Fecha. Fecha aqui. Ele era o cara da moto que vinha com arco e o João Pequeno vinha de cavalo, porra. Entendeu? Caralho. Pelo amor de Deus. É exatamente assim, inclusive, que o Robin Hood acontece. Exatamente isso. Eu vi isso aí acontecer no filme. Exatamente, exatamente. O João Pequeno... Como é o nome do rei lá? Não é o coração de leão, o do filho da puta. O do filho da puta. Qual é o outro lá? Não, tem o ruim, né? Ah, não lembro qual. O bom é o coração de leão. O ruim era... Todos. Boa, boa! Boa, minha revolucionária preferida. Baixa a monarquinha! É, tá foda-se. Não é? Foda-se. Então tava lá o rei com o celular na mão, vinha Robin Hood e pegava. É isso que aconteceu. Próxima teoria. Aqui a gente tem o tributo a marinheiros perdidos, né? Existe essa teoria que esses caixões representavam marinheiros que foram perdidos no mar e não tiveram um enterro apropriado. Reza a lenda que esses pediam seus esposos para enterrar pequenas efígios caso não retornassem e fossem perdidos no mar. Sou contra. Sou contra essa teoria. Porque não era algo comum da época. Se fosse coisa do tipo ai gente, nossa, encontramos outro negócio de outro barco que outras viúvas fizeram. Aí todo mundo fala ah, mais um. Mas não é o caso. Então assim, talvez sejam viúvas de um lugar muito específico que foram para a Escócia e lá resolveram homenagear os seus falecidos. mas não não que sejam da Escócia, sabe? E aí esse é o porquê que essa não é uma hipótese e sim uma teoria. É verdade. Essa aí não deveria ter muito mais desses tipos de encontros desses relatos de coisas achadas dessas do que uma única parada porque é cultural elas fazerem isso. Porra! Exato. E assim, né? A região lá de cima é uma região tranquilíssima para navegar, né? A gente sabe ali que lá é bem sossegado para navegar. tudo plano, não tem penhasco, desfiladeiro, não tem... Assim, mar suave. Assim, se fosse algo comum que é comum um barco quebrar e afundar e tudo mais eu acho que seria mais comum a gente ver esse tipo de coisa na Escócia. Próximo aqui é das bonecas das guerras radicais de Edimburgo de 1820. E eu vou muito pular as piadas com skate aqui porque a gente gastou todo o nosso tempo com as piadas dos caras do cavalo aqui. Ai, meu Deus do céu! Bem, qual é dessa teoria, gente? O escritor escocês-americano o Jeff Nisbet sugeriu em 2018 que as bonecas encontradas no caixão estão relacionadas com a Guerra Radical de 1820. O que que é isso? Após tecelões e outros trabalhadores lançarem protestos em Edimburgo sobre suas condições de trabalho, três dos líderes o James Wilson, o John Bard e o Andrew Herd foram cruelmente executados enquanto outros 20 foram transportados para a Austrália. Caralho, ok, né? A Austrália era um presídio, né? Então foram foram jogados para um grande presídio. E os guardas eram cangurus, você acredita? Olha que doideira. Os guardas eram cangurus, caralho, Andrei, na moral, hoje está muito engraçadado. Cangurus, cara, desculpa. Ouvinte, desculpa, esse podcast... Esse podcast não vai ficar muito longo, ele vai custar... Esse caso é bem curtinho, estamos tentando fazer aqui... O assalariado brasileiro precisa do conforto de um mundo frico e confidencial toda quinta-feira. Não à toa, ele dá o salário dele, não apoia, se apoia, aponta a ser barra confidencial para o seu entretenimento semanal. É isso que acontece. Então eu estou aqui apenas como um bobo da corte. Para você desopilar, para você relaxar, entretenir. Perfeito, perfeito. Eu queria muito entender a galera que fica muito puta com piada num caso tão sério quanto dos caixões das fadas, mas provavelmente elas existem. Mas vamos embora. A ideia é que aqueles que permaneceram, foram forçados a trabalhar na construção da Radical Road, que ainda pode ser vista em Arthur City, que é a estrada radical. É o nome da estrada, desculpa. A pesquisa de Nisbet levou a teoria de que as bonecas foram colocadas lá como lembranças por aqueles que gostariam de ver o movimento ressurgir. Olha que interessante. Bonito. Mas também não parece fazer muito sentido, né? Talvez você faça isso um movimento político e não enfiar 500 bonecos dentro da pedra ali que ninguém vai achar, né? Eu gostei. Essa teoria eu achei legal porque aí é uma coisa meio Banksy, sabe? Uma coisa meio arte, assim, interativa. Caralho. Né? Verdade. Só tem um problema. Esse negócio de vamos ressurgir a arte, vamos esconder aqui muito bem escondido pra ninguém achar num local silistro. Esse é o meu protesto. Porra, entendeu? Aí complica, entendeu? Mas o negócio de meter o boneco em buraco é tranquilo. Mas vamos falar das nossas teorias. O que você acha, Rafael? Cara, eu fico com a teoria, com a ideia lá dos assassinatos. Eu acho que é uma coincidência muito interessante, 17 vítimas, 17 corpos. E aí eu fico na dúvida real se foi o cara com culpa que fez esses caixãozinhos enterrando ali pra meio que se perdoar, digamos assim, ou se foi alguém que fez em homenagem às vítimas. Tem uma coisa interessante sobre os corpinhos dos bonecos que até onde eu vi seriam 17 corpos masculinos. Seriam todos meninos. Ah, eles estão com roupinha, eles estão com calça, né? Eles não estão de vestidinha, né? É, são roupa típica masculina. E eu não sei se foram 17 corpos masculinos. Não, eles mataram homens e mulheres. Então, aí dá uma fraquejada. E também porque é muito mais fácil fazer vestido, assim, as costureiras do Brasil que costuram roupinhas de Barbie, sabe? Que é muito mais fácil fazer um vestido pequenininho que uma calça pequenininha pra pôr. Porque é um bonequinho de 10 centímetros. A minha avó me falou isso, uma vez. Eu tinha um bonequinho do Ken, do Street Fighter, e aí a roupa dele rasgou. E aí minha avó falou assim, eu vou fazer uma roupa pra você. Falei, tá, avó. Faz uma calça vermelha pra ele. Ela falou, não pode ser um vestido, não. Olha aí, ó. Quebrando as barreiras de gênero. Aí eu perguntei por quê. Aí ela disse que era mais fácil fazer um vestido do que fazer uma calça. Eu falei, pô, mas ele usa calça e kimono. Aí eu mostrei o personagem pra ela. Ela falou, tá bom, vou fazer pra ele. Aí ela fez um kimoninho e uma calça pra ele. Mas ela perguntou se podia ser um vestido que era mais fácil, né? É muito mais fácil, gente. É um negócio de 10 centímetros. Então fica aí essa minha dúvida se foi o cara fazendo essa homenagem, né? por peso na consciência ou se foi alguém que ficou triste com a notícia, com o caso e aí ficou na dúvida de repente se eram homens ou mulheres que tinham morrido. Aí eu falei, ah, vou fazer. Tudo masculino aqui porque é isso aí. Show de bola. E assim, a gente não tem as outras, né? A gente só tem oito, né? A gente não sabe se as outras, talvez uma delas estivesse de vestidinha. A gente não sabe, né? Pois é. Tipo uma mais de morfete. É porque os outros bonecos sumiram, né? Nove bonecos sumiram. Quebraram. Então não se sabe se tinham mulheres entre esses bonequinhos. Representações femininas. Sim. Não, eu acho que isso seria uma evidência absurda, né? O fato de não terem mulheres é interessantíssimo, né? Então diz que talvez um pouco da posição social do que esses bonecos estão tentando representar, né? A posição social política dessa manifestação artística, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Eu acho dessa dos marinheiros eu acho ainda menos válida quando você lembra que os tecidos eram diferentes, sabe? Eu acho que marinheiro não pirata mas marinheiro usava meio que uma roupinha, né? De marinheiro, assim Então não era mais fácil ter todas iguais, sabe? Todas roupinhas da mesma cor e tal e não diferentes do jeito que eram Então eu acho muito estranho essa dos marinheiros Eu não... Essa daqui eu acho que é a que menos provava É interessante, né? De fato parece ser uma parada bem manifestação artística, né? Porque se você está cumprindo tabela do tipo, ó morreram 15 pessoas ali do sindicato tal ou 15 marinheiros foram perdidos ao mar Você não vai ficar preocupado em colocar roupinhas diferentes nele Uhum Tipo, você não vai ficar preocupado em fazer tamanhos diferentes jeitos diferentes caixões diferentes Você vai fazer a parada porque, pô por mais que seja uma homenagem Porra, é uma homenagem não é uma parada artística, né? Você... Às vezes você colocar a parada artística pode até conotar mal assim, né? Você vai, pô termina logo essa porra aí, pô para de ficar colocando frufru aí a porra que eu preciso colocar ali pro ritoalho dos 15 marinheiros 17, sei lá 20 marinheiros mó Não, né? É uma coisa nesse sentido, né? Parece ser artístico Apesar disso eu entendo que parece algo meio ritualístico porque eu acho que também a posição do local é importante Mas eu não acho que tem alguma coisa a ver com magia negra Nem parece ser algo feito de confadas porque, novamente se era uma crença local parece ser alguma coisa muito específica de alguém tipo uma expressão artística muito específica de alguém Eu tenho uma nova teoria Minha teoria era que era um pai que sabia esculpir coisas e estava fazendo bonequinhos para os seus filhos afinal de contas Porra, não não, não Calma Você vai falar É entretenimento e amor Calma que não vai ser triste vai ser bonitinho Presta atenção Ah, tá, então tá Calma, é bonitinho E aí ele faz os bonequinhos pro menino brincar e coloca eles numa caixinha pra ficar tudo bonitinho porque o pai gosta de fazer as coisas na caixinha ele quer fazer a caixinha E aí o menino vai e guarda ali porque ali ele acha que vai estar seguro Entendeu? Eu vou esconder aqui nessa fenda que ninguém vai achar e eu venho eu pego os meus bonequinhos e brinco sozinha E aí um monte de criança foi lá e achou e brincaram com os bonequinhos dele quebraram alguns e o molequinho ficou sem grau de falar que era um dele Tá aí Essa é a minha teoria Que susto Pensei que tu ia falar que o pai fez os bonequinhos e aí a criança morreu E aí ele falou Porra, já tem os bonequinhos feitos mesmo? Pô, meu 17 filhos aqui um pra cada É O foda dessa teoria é porque tem caixão, né? Eita Geralmente tu vai fazer brinquedo pra criança e tu faz uma caixa pra criança guardar todos os brinquedos Tu não faz Ao mesmo tempo Uma caixa Uma caixa individual pra cada corpinho Isso Parece que tá assim Filho, são vampiros que eu fiz pra você, hein meu filho E aí você mantém dentro da caixinha, tá? É a caixinha do Cavaleiros do Zodíaco Entendeu? É um especial pra cada uma Só que de madeira Cara, não faça a má puta ideia Desculpa, ouvinte O que você acha que aconteceu? Você não tem nenhuma teoria, Andrei? Eu não tenho, cara Porque é muito diferente Não tem uma evidência robusta sobre nada, né? Eu não consigo imaginar nada Cara, eu de fato acho que é uma representação ritualística de alguma parada O que eu quero falar com isso é Não está ali com um propósito mundano Não está lá pra ser brinquedo de alguém Porque, gente Vamos lá Não é uma trilha Legal As crianças passaram por ali pra caçar coelho Não era um local em que, por exemplo você vai lá pra brincar com seus filhos Pode vir alguém querendo caçar coelho e vai caçar teu filho, né? Tá falando aqui do século XIX, né? Não parece ser uma parada um lugar seguro pra criança Então é algo feito pra adulto pra adulto Então, provavelmente algum tipo de propósito religioso ou ritualístico E sendo bem honesto eu tô passando a achar de todas essas teorias que a gente tá remoendo aqui e falando nossas aqui Eu começo a olhar com um certo carinho pra essa história dos assassinos, viu? Eu acho ela muito bacana Carinho? Então, dá essa dessa teoria sobre os Williams tem a mulher de um deles, né? Ela era a dona da hospedaria e ela sabia do que tava acontecendo e ela afirmou de todos os jeitos que ela não era envolvida em nada que tipo ela não sabia e ela não sabia e assim as evidências mostram que ela sabia sim e ela talvez tenha participado do tipo ela chegava com as pessoas e descobria que elas vinham de outros lugares elas já davam um chazinho pra pessoa dar uma desmaiada maior, sabe? Então, tipo existem essas teorias Então, se o Jaca tá querendo encontrar alguém que não seja um dos dois Williams e que conheça a história e tem um pouco de remorso talvez seja ela Ela é uma uma candidata boa Eu não vou saber se ela é a mulher do Burke ou do Hare Eu não lembro muito faz um tempo que eu vi essa história Mas ela tava envolvida nos casos Eram duas esposas Uma delas não fazia ideia do que tava acontecendo mesmo E a outra era a dona da hospedaria Cara, eu passo a achar essa história com realmente mais atenção Porque se a gente for parar pra pensar propósito ritualístico não necessariamente é um propósito mágico Ritual é um conjunto de práticas que você faz pra denominado assunto Um ritual pode ser você levantar tomar um café tomar aquele banho escovar o dente sempre daquele mesmo lado começando dar um beijinho no cachorro no papagaio sair de casa pra ir trabalhar Isso é um ritual também, né? Então, acho que é o sentido de que é um propósito ritualístico funerário Porque, apesar dos apesares o caixão é um elemento simbólico muito presente e é o que a gente não tá falando aqui até agora Então, existe um pouco dessa coisa do enterro, né? O que tira também um pouco dessa coisa de ser coisa pra criança, né? É, tinha ardósia também, né? É Tapando ali Tapando ali Então, é algo feito pra adulto e tal Seria construído pra adulto mas não foi um adulto construído por uma criança, né? Que construiu pra uma criança, né? Então, eu realmente acho que, teoria 1 ou o William mais Dodoy ele tinha ele desenvolveu como aquelas práticas do serial killer moderno uma espécie de rito específico após uma assassinar alguém por algum motivo como até eu diria culpa não do cara que é cabeça fraca mas do cara que faz sabendo que faz coisa errada do tipo, ó uma cabeça twisted, né? Tipo, corrompida o cara tem o desejo de matar mas entende a prática da construção desses bonecos até como uma forma de você espiar o próprio pecado, né? Uma coisa nesse sentido A mesma coisa pode funcionar também pro William cabeça fraca nesse sentido, né? Também como propósito ritualístico talvez até de culpa cristã do tipo, ó eu sei que o que eu tô fazendo é pecado então eu tô fazendo aqui uma representação da vida das pessoas que a gente tá tirando porque eu entendo que elas são uma vida eu tô fazendo isso pela grana e pela praticidade mas eu entendo que talvez eu tô fazendo uma espécie de enterro simbólico pra essas vítimas Sim, porque elas não são enterradas, né? Elas são dissecadas na universidade então é importante desperdem isso Sim, então exato exato, exato você tá cumprindo o dever, né? A primeira morte é muito no acidente é um cara que morava com ele com desses Williams morava lá ele era inquilino tipo aquelas pessoas que faz que subia a louca sabe? a propriedade ele morreu de causas naturais esse cara aí o William foi chamar a polícia pra, né? Gente, morreu um cara que vocês podem pegar o corpo e aí os caras cobraram dinheiro pra vir tirar ele tipo, eles não quiseram fazer de graça você sabe? E aí ele assim não, pera o cara tava me devendo aluguel eu tenho que pagar pra tirarem ele daqui aí ele teve a ideia ele deu o cachorro ele fez o cachorro colocou um monte de coisa lá dentro pra fazer peso pros caras levarem enterrar pegou o corpo e vendeu porque, faça esse cara tá me devendo dinheiro sabe? então foi meio nessa pira a primeira morte não foi matada mas deu a ideia pra eles matarem os próximos, né? Exatamente exatamente foi assim que eles começaram com essa ideia de tipo a gente vai ganhar dinheiro com isso e não perder dinheiro com isso, sabe? tipo, eles começaram porque eles ganhavam muito pouco os dois trabalhavam e tal então era uma ideia pra eles fazerem isso então a esposa de um deles conhecia então talvez possa ser ela talvez possa ser o cara que sabia mexer com os materiais pra fazer esses caixõezinhos também e é importante que é muito próximo é isso que eu acho muita coincidência é o mesmo número de vítima e é muito próximo os dados lá do museu da Escócia diz que é tipo algo como 1830 alguma das coisas ali eles dataram de 1830 que é a coisa mais recente tinha os negócios de 1790 mas a data mais recente que eles encontraram foi 1830 então é provável que tenha ficado naquela fenda por alguns anos só e as mortes enfim foi tudo caso descoberto em 1829 então dá muito pouco tempo pra essas coisas terem acontecido talvez um familiar de uma das vítimas também tenha feito em homenagem não tem como saber sim não, de fato é um propósito ritualístico mas eu acho essa teoria mais interessante mesmo com certeza com certeza não eles estavam sendo enterrados pelo Namúcio né do tipo eu preciso enterrar não pode ser em qualquer local eu vou tentar fazer talvez até uma mistura de eu vou enterrar no local mágico pra ser tipo assim já que eu não enterrei de verdade meio que vou construir dessa mentira com um propósito simbólico ainda maior né não sei aí entra Andrei pra esse argumento o local ser especial ser essa lenda do rei Arthur e o que que tem na lenda do rei Arthur agora eu vou sacar aqui a lenda do rei Arthur diz que o rei Arthur voltará então temos aí de repente o local porque até aí enterrar podia enterrar no quintal de casa mas escolher o local Arthur City é porque a lenda da Arthuriana diz que o Arthur um dia vai voltar e vai conquistar os seus inimigos né vai vencer vai trazer a glória e tudo mais então seria talvez esse local escolhido com essa intenção de ser um local mágico com a ideia de que as pessoas vão viver pra sempre e tudo mais então tá aí tá aí essa teoria é boa acho que é isso né gente mais um episódio aí do mundo free confidencial um caso interessantíssimo pouca gente sabe pouca gente conhece trazida com não exclusividade né mas como né muito difícil você encontrar aí material pela internet primeiro podcast do Brasil é exatamente exatamente então é isso gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui e aquilo não olhe para trás não olhe A gente tem a teoria também do homem surdo Que essa teoria, ela fala o seguinte, né Que teriam essas bonecas que pertenciam a um homem surdo Que visitou as instalações de um tal Senhor B, em Edimburgo Em duas ocasiões diferentes E tinham deixado três caixões com datas De 1837, 1838 e 1840 Em um pedaço de papel Dizem que antes, pouco antes da descoberta Dos objetos, o homem retornou à loja do Senhor B Franziu a testa e saiu furiosamente Dizem que o homem apareceu Em uma série de funerais familiares Todos ocorrendo nessa data Olhou de maneira hostil para os presentes Saiu furioso do local Qual é a lógica, né Os caixões e miniaturas estão em exibição permanente Eu não entendi essa teoria Eu acho que nem faltou um parágrafo aí Eu não entendi essa teoria Seria uma tradição de morte Isso Acho que é uma tradição de morte do surdo Eu acho que ele fala Na base do rancor, assim Ele foi vendo as pessoas que ele não gostava Fez uns caixõezinhos para cada uma De uma forma bem errada Caraca, imagina o rancor, hein Calcule o rancor Olha o rancor, ele esculpiu Não tinha nenhuma gruta A gruta surgiu com a energia do cara ali, né Do puro rancor deste homem Ele saiu furiosamente Visitou muitas... Muitos funerais Esse cara estava... Ele era o emo da época O verdadeiro gótico Mas vamos falar das nossas teorias O que você acha, Rafael? E aquilo Não olhe Para trás Porque Dois caras num cavalo Está vendo Uma besta na mão Ah, meu Deus do céu Cuidado Boa, galera Eita, 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 eita É o Burke Que é o mais... Mas eu estava tentando lembrar Como que era Lodge Em português Lodge é alojamento Alojamento? Eu acho que é alojamento Porque aqui foi traduzido Erroneamente como loja Para os maçons Ah, sério? É Aqui da maçonaria É a loja maçônica Mas é Lodge Maçonic Lodge Este programa Foi produzido Por Paratopia Podcast Storytelling O que é o mais...